Eu acho que é serem otimistas, mesmo no meio de muita coisa má que se está a passar neste país, eles ainda conseguem ver o melhor que há. É perseverança também. Recebemos bem as pessoas, acho que é o que nos define, a diferença dos outros. É conseguirem desenrascar-se da melhor forma possível, no menor espaço de tempo possível também, como nenhum outro povo é capaz de fazer. Gosto muito de receber as pessoas, acho que temos um poder de receber, somos acolhedores, exatamente. São generosos, são um bocadinho teimosos, não é? Mas são também muito lutadores.